Olá queridos, tudo bem? Carlo Ribas aqui, neurocientista, para falar mais uma vez do Vital Brain, esse nootrópico extraordinário que eu faço uso e recomendo a você também. O que é um nootrópico? É um suplemento alimentar para o cérebro, criado por neurocientistas para pessoas como você, que fazem bastante uso da sua capacidade mental. Quem trabalha o dia inteiro, estuda no final do dia, quem trabalha com múltiplas funções, quem tem necessidade de memória e raciocínio rápido, clareza de pensamento, você precisa tomar o Vital Brain. Ele aumenta a capacidade de produção cerebral, aumenta a capacidade de produção cognitiva. Também vai te dar um pouco mais de memória, vai diminuir a procrastinação, diminuir essa perda de atenção que nós temos e fazer você ter energia de sobra para o seu dia a dia e melhora ainda a qualidade do sono. Você pode comprar o Vital Brain com desconto, com o cupom CARLORIBA10, clicando nos meus links que estão aqui embaixo. Você que foi meu aluno na Masterclass em Inteligência Emocional, não perca a oportunidade de tomar o Vital Brain, porque afinal de contas você tem o conteúdo da Masterclass, o conhecimento que você adquiriu naquele momento, mas precisa também desse elemento natural, desse nootrópico, para te ajudar no raciocínio, na memória e no foco. Não esqueça, o Vital Brain eu uso e eu recomendo.